Tem uma última opção para você não ter dengue nunca. O que você deve fazer? É o seguinte, é preparar o organismo humano para ficar totalmente imune contra a dengue e a gripe, da seguinte maneira, coma somente alimentos vivos e integrais, tais como sementes, frutas, verduras frescas, raízes, batatas. Evite todos os alimentos mortos, modificados, refinados pela indústria. Pode comer peixe do mar, pode comer carne de animais criados sempre soltos. Beba um litro de água pura por dia, jamais gelada. Tome o suco de dois limões com água diariamente. Cada 15 dias, tome o charopinho feito com limão, alho e mel. Apanhe sol regularmente e movimente-se, faça algum exercício físico. Tenha muita higiene externa e interna, mantendo o intestino funcionando bem. Se fizer tudo isso, gripe e dengue você nunca terá. Pode ter certeza disso. Duvida? Põe em prática e tire a dúvida. Porém, se você já estiver com dengue, o que se deve fazer para combater? A seguinte receita alimentar, uma folha de couve, uma maçã, um dente de alho, suco de meio limão, meio copo d'água e uma, duas colheradas de mel. Bater tudo no liquidificador, menos o mel que se acrescenta no final. Coar e tomar isso diariamente. Em 12 dias, a dengue terá desaparecido. Tchau, tchau.